O Vectra 3D é um produto tópico, então ele fica na superfície da pele e dos pelos. Ele não age na corrente sanguínea. E é isso que faz com que evite a picada, tanto de pulga, carrapato ou mosquito. Então, o produto, como fica na superfície da pele e dos pelos, por exemplo, quando a pulga ou o carrapato sobem no animal, só o fato de ele ter contato com o produto no pelo e na pele já faz com que esse produto haja neles, causando a morte. E no caso de mosquito, como ele tem o efeito repelente, ele já serve para repelir ou se o mosquito pousar ali no pelo, para matar o mosquito. Então, essa é a principal diferença do Vectra 3D. Quando comparado a comprimidos, por exemplo, o comprimido tem um outro mecanismo de ação. Ele age na corrente sanguínea. Então, quando a pulga ou o carrapato sobem no animal, eles precisam entrar em contato com o sangue do animal, através da picada, por exemplo, e ingerir esse princípio ativo que está na corrente sanguínea do animal para morrer. Então, esse é um ponto principal de diferença. O nosso intuito com o Vectra 3D é evitar a picada, para evitar, consequentemente, a transmissão de doença. Um outro ponto, a aplicação. Ele é uma pipeta com uma ponta alongada, a pipeta SMART, que a gente chama. E a aplicação é da base da cauda até o pescoço, porque a gente quer uma ação mais rápida. Então, quando eu faço essa aplicação, da base da cauda até o pescoço, eu ajudo a espalhar mais rápido o produto no corpo do animal. Então, em até seis horas, todo o produto já está distribuído em todo o corpo do animal. Então, esse é o intuito dessa aplicação em linha, que a gente fala. A pipeta não machuca a pele do animal, ela é super fácil de aplicar, por isso ela tem essa ponta alongada. E para ir direto na pele, não precisa cortar, não precisa ter contato com o produto, nada disso. O outro ponto é que ela não tem contraindicação para raças. Então, pode ser aplicado em qualquer raça. Não tem nenhuma contraindicação ou toxicidade quanto a isso. Só a idade de aplicação. Então, o Vectra 3D é indicado a partir de sete semanas ou um quilo e meio. Então, ou um ou outro. Então, para aquele animal já bem novinho, com sete semanas, já posso fazer o uso do Vectra 3D. O que mais? Um outro ponto que é um diferencial que a gente usa bastante para o Vectra é essa prevenção realmente contra mosquito e flebota. A gente sabe que hoje a incidência de doença transmitida por esses dois vetores são bem grandes, principalmente pensando em verme do coração e leishmaniose. Algumas regiões são bem importantes à prevenção da leishmaniose. Então, o Vectra 3D tem muito esse apelo para a proteção. A duração. A duração contra a pulga. O Vectra 3D vai agir tanto nas pulgas adultas, no animal, como auxiliar no ambiente, evitando infestação. Então, contra pulgas, a proteção é de dois meses. E contra carrapatos e mosquitos, a aplicação tem que ser mensal. Um outro ponto importante, ele não sai mesmo com banhos semanais. Então, eu posso ficar tranquilo, dar os banhos semanais nos cães, que o Vectra 3D continua tendo a sua ação, sem problema nenhum. Tá bom? Tá bom? Aqui se Lebens 11. Aí eu vou fazer as plaça tudo. Aqui, vai passar do vento e chora.